Bom dia a todos, eu quero saudar os participantes deste evento e fazer aqui um destaque ao professor Laércio Elias Pereira pela sua ideia de poder reunir condenadores de curso de educação física na modalidade de distância para que nós possamos aqui divulgar e totalizar as nossas experiências no âmbito da EAD. Eu estou com o professor de Rocha Santos da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas e vou procurar mostrar um pouco da nossa realidade no âmbito da oferta de uma turma de licença pura em educação física no âmbito do programa de formação inicial de professores em exercício no ensino fundamental e ensino médio, um edital organizado pelo Ministério da Educação no final de 2006 e que no nosso caso buscou a oferta então de um curso de licença-atura para professores da rede oficial de ensino do estado do Amazonas que já trabalhavam com a disciplina de educação física mas sem a formação inicial. Nós, através desse curso, nós entendemos que seria uma estratégia extremamente viável e extremamente pertinente, ao invés da nossa necessidade, já por dados levantados na concessão dos municípios do Amazonas e cerca de 1.150 professores estariam trabalhando com a disciplina de educação física sem nenhuma formação inicial. E foi justamente essa demanda a qual nós fomos de encontro justamente para a oferta deste curso. curso. Esse curso, ele foi pensado para que acontecesse em 16 polos, distribuídos ao longo das tralhas dos principais rios do nosso estado. Eu já vi que os rios são praticamente as nossas estradas. Nós temos apenas duas estradas federais, duas BRs federais e algumas BRs, algumas estradas estaduais e o nosso acesso a esses municípios então só podem se dar ou via fluvial ou via aérea. Esses 16 municípios, eles foram distribuídos ao longo dos rios Amazonas, do rio Solimões, do rio Negro, do rio Curuz, do rio Juruá e do rio Madeira. Quando da concepção desse projeto, nós entendemos que um dos principais desafios era justamente a capacitação, a apropriação daquilo que a modalidade a distância, a gente tinha na distância, requereria daqueles atores, no caso dos professores e dos tutores, para que nós pudéssemos implementar um curso de qualidade. Então, o que nós fizemos, conjuntamente com a equipe dos Centros de Educação à Distância, que é um órgão suplementado à nossa Universidade Federal do Amazonas, foi formatarmos um curso que nós resolvemos que seria um curso em nível de especialização, 370 horas, para aqueles professores que seriam autores e professores de disciplina, para que eles pudessem se apropriar de todas as ferramentas e de todas as estratégias que fazem parte da modalidade de ensino à distância. Então, foi estruturado um curso que teve como título um curso de produção de material para a educação à distância, e dentro desse curso, cada professor teria, então, um professor-aluno, tal qual os nossos professores-alunos que iriam, mais tarde, fazer o curso de licenciatura de educação física. Esses professores, então, eles se colocariam na posição de alunos para tentar entender e se apropriar daquilo que a modalidade de educação à distância requer dos seus autores. Dentro desse curso, nós tivemos disciplinas que trataram desde os aspectos conceituais, dos aspectos metodológicos, dos aspectos estratégicos de ensino, da modalidade EAD, e também, ao longo do curso, nós fomos, então, construindo os materiais que iriam ser usados ao longo do curso de licenciatura de educação física. Nesse caso, a concepção de três tipos de mídia. Uma mídia impressa, um caderno inscrito numa linguagem dialogada, que é a principal característica da linguagem na EAD, um material em vídeo, que seria postado em um ambiente mudo, para que os alunos tivessem acesso a esse material, tivessem um apoio pedagógico em termos de conteúdo para o seu estudo, e um material que seria postado na web, para que esses alunos também tivessem subsídios para a realização das suas tarefas. Esse curso foi realizado por todos os 40 professores que participaram da implementação do nosso curso de educação à distância, e, apesar de uma resistência, eu diria, até natural em função de toda uma carga pejorativa que a EAD ainda carrega, e nós podemos dizer que todos os 40 professores que se envolveram com a participação, que se envolveram como docentes nesse curso, todos concluíram o curso e, inclusive, como um subsídio dado por vários desses professores, se utilizaram desse material para reestruturar o seu material utilizado no ensino presencial. Isso para nós foi uma surpresa, mas, ao mesmo tempo, serve como uma constatação de que passado aquele período inicial em que as pessoas têm uma certa desconfiança em relação à educação à distância, quando elas, de fato, conhecem aquilo que essa modalidade traz como suporte, como ferramenta, como estratégia, percebe que não há nada que não possa fazer parte da rotina de docentes de cada um dos professores. Bom, como eu disse no início, nós enfrentamos muitos desafios ao longo da implementação do nosso curso. A primeira delas foi justamente no processo seletivo. Nós havíamos destacado o tempo definido de que o curso teria 150 vagas, já que era essa a demanda de professores que estavam trabalhando com a educação física. Mas, quando nós abrimos o edital para o processo seletivo, 944 professores alunos inscreveram e foram aqueles que iniciaram o curso. Como eu disse a vocês, conjuntamente com esses professores, esses alunos tiveram a supervisão dos seus estudos, fez professores presenciais, professores formados em educação física, moradores da sede de cada um dos polos. E esse número inicial foi de 37, 43 tutores presenciais. E nós tivemos também a presença de tutores à distância, tutores que trabalharam conosco aqui em Manaus, aqui na UFAM, em número de 37. Esses tutores também foram selecionados, receberam uma capacitação, para que pudessem desenvolver a supervisão desses estudos, de forma que os alunos se sentissem apoiar. Nós podemos colocar como principais desafios, e dentro desses desafios, as principais fragilidades, o acesso à nossa rede de internet. Isso é algo que ainda depende muito do poder público, e nós tivemos que enfrentar esse desafio, trabalhando com materiais já postados na nossa página, e trabalhar com esses materiais offline, para que os alunos tivessem disponíveis esses materiais, e pudessem realizar seus estudos de acordo com o seu planejamento. Nós tivemos uma caracterização desses alunos com mais de 50% deles, professores que estão nas rurais de cada um dos municípios, o que também era um desafio para eles poderem se deslocar até os colos nos momentos presenciais. Uma outra fragilidade é no que dizia respeito à biblioteca de apoio. Os nossos municípios não possuíam essas bibliotecas, e mesmo estando no nosso projeto a compra desse material, essa compra não foi efetivada ao longo do curso, na medida em que as disciplinas estavam sendo administradas. O que fez com que nós ainda investíssemos muito mais nos nossos cadernos didáticos, e nos nossos materiais complementares. E a falta de uma sincronia, de um sincronismo entre o acesso à internet, e aquelas atividades, por exemplo, como o chat, fez com que nós revíssemos as nossas estratégias no que diz respeito, por exemplo, a fóruns de discussão. Nós tivemos que abdicar dos fóruns realizados em forma de escate, porque era muito difícil se todos estivessem ligados na internet naquele mesmo instante, e tivemos então que rever as nossas estratégias utilizando outras ferramentas, outras formas de avaliação. No que diz respeito também ao estágio estacionado que esses alunos realizaram ao longo desse curso, voltou muito a experiência que eles já traziam das suas carreiras de docente, e isso facilitou para nós um pouco essa tarefa da supervisão em função deles já terem professores. Houve uma muito mais fácil adequação do estágio à própria realidade do município, pela experiência que esses professores já traziam. Um outro ponto importante a ser destacado foi a relação entre o tutor e o aluno, já que nós buscamos sempre que esse contato fosse permanente, quer seja com o tutor presencial no protocolo, quer seja com o tutor à distância através do telefone, de e-mail e até mesmo de correspondências via correio. Também nós buscamos simpatizar muito que nessa modalidade de ensino o compromisso do aluno com o curso ele precisava ser um compromisso muito alto, muito forte. E esse compromisso ele se demonstrava através do desempenho dos alunos. Então nós, quando pensamos no curso, nós fizemos uma adequação no cálculo da média final desse aluno, levando em consideração também o seu desempenho ao longo do curso nos encontros presenciais, nas atividades extracurriculares, que fez com que isso valorizasse a experiência que aquele aluno já trazia. No nosso projeto pedagógico, nós também tínhamos como uma carga horária obrigatória a realização de atividades dos arquitetos, arquitetos, estruturais e cientistas. E procuramos realizar diversos eventos no que se respeita a palestras, minicursos e aproveitávamos sempre as vidas dos professores ministrantes das disciplinas aos colos como um momento em que fossem realizadas atividades que fossem ajudar os alunos a realizar essa parte curricular. E a parte prática, como nós não tínhamos a condição de estarmos com professores presencialmente ao longo de toda a disciplina, que tinham a duração de 60 dias, nós buscamos fazer isso através de vídeos que os próprios alunos gravavam das tarefas que eles eram passados pelos professores da disciplina. Então, o professor, ao pedir que os alunos realizassem determinadas tarefas práticas daquela disciplina, os alunos gravavam a realização dessas tarefas, mandavam esses vídeos em CD pelos professores, para os professores, para os professores ministrantes e, então, dessa forma eles também eram avaliados e recebiam novos por essas tarefas. Bom, ao final do curso, estamos agora na fase das colações de grau, nós tivemos dos 944 alunos 341 alunos aptos a colar grau. Então, nós tivemos, então, uma evasão de cerca de 603 alunos, o que tem um percentual de 64%. Então, tentando justificar essa evasão, do nosso ponto de vista poderia ser menor, nós podemos dizer que grande parte dela se deu em função da dificuldade de acesso à rede de internet. E esse acesso se dava ainda com mais dificuldade em função do grande percentual de professores e alunos moradores da zona rural do município. O que fazia com que, se no polo o acesso já se tornava difícil, no interior, nas comunidades, na zona rural, esse acesso era quase impossível. E esse é um ponto que, ao nosso ver, desmotivou muito os nossos alunos e fez com que eles acabassem e não tendo outra opção que não fosse abandonar o curso. Mesmo assim, nós entendemos que dos 36% de alunos que estão colando grau, nós entendemos que eles incorporaram a ideia da educação à distância, no que diz respeito a eles próprios planejarem os seus estudos, no que diz respeito a sua prática de docência no âmbito da educação física, há um reconhecimento quase que unânime de que eles praticamente revolucionaram a sua formação, que a educação física, como sendo uma área de atuação, de pesquisa, de ensino, para eles foi descontinada, foi descuverta uma nova área. Acho que a ideia que eles tinham de um trabalho numa disciplina que parecia apenas como uma disciplina que organizava eventos, que planejava uma frequência de atividades lúdicas e descontinuou diante deles uma nova área e, para nós, é uma vitória para eles também. Eu entendo que esse curso colaborou, então, muito para a melhoria da qualidade de ensino em nosso estado. Nós, hoje, temos a nossa data do desafio que nós enfrentamos e nos sentimos motivados a enfrentar novos desafios em função da realidade que nós encontramos, tanto no que diz respeito às carências do nosso estado, quanto das potencialidades que a modalidade de educação traz no que diz respeito à qualidade do ensino. Entendemos que nós ainda temos muito que aprender e, também, a partir de eventos como este, que nós vamos poder crescer no que diz respeito à oferta de educação. Mais uma vez aqui, quero agradecer a oportunidade de nos colocarmos à disposição para futuros relacionamentos e esclarecimentos. E, mais uma vez, parabéns ao professor Lesta e Estreira pela técnica. Muito obrigado. Obrigado.